Olá pessoal, hoje nós vamos comentar dessa linda cédula de 2 dólares americanos de 1928 Hoje a gente vai bater um papo bacana de colecionador Não se esqueça de se inscrever no canal, curte os vídeos, comentem, compartilhe e ative o sininho de notificações Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar Bacana? Então vamos ao bate-papo de colecionador hoje Hoje nós vamos comentar dessa cédula de 2 dólares americanos de 1928 Deixa eu puxar o zoom para vocês, para a gente confirmar a data da cédula 1928, a numeração de série, as assinaturas, o selho vermelho Esse selho vermelho aqui pessoal, todas as vezes que você vai fazer uma pesquisa de compra Ou avaliação em aplicativos online, eles comentam desse selo Numeração, 2 dólares, a imagem de Jefferson Os Estados Unidos da América Embaixo aqui Pagará o portador Sobre demanda de 2 dólares E aqui Deixa eu Passar para vocês aqui Anota o curso legal em seu valor nominal Para Todas as dívidas públicas E privada É a tradução dessa parte aqui Vamos passar para o lado de cá Que é um pequeno número aqui É 277 Essa assinatura do secretário Washington Vamos virar a cédula para a gente olhar o outro lado dela 2 dólares Aos Estados Unidos da América Vamos puxar aqui essa imagem aqui Monte selo Bacana? Isso aí pessoal É uma numeração pequenininha aqui 321 Esse é o estado de conservação da cédula Pessoal Essa cédula que está aqui em minhas mãos hoje Eu fiz uma pesquisa aí Em aplicativos de venda online Aqui no nosso país Aqui no Brasil E ela está em um preço bem elevado Ela vareia em torno aí De 700 A 1500 reais Em aplicativos de vendas Aqui no Brasil E eu fiz também Uma pesquisa Em canais numismáticos De colegas nossos Em outros países Aqui próximos Sul-americanos E eu acabei Encontrando aí Uma variação de preço enorme Em torno E ela está valendo em torno E essa minha cédula aqui Nesse estado que ela se encontra hoje Que eu acabei de mostrar para vocês aqui no zoom Ela se encontra no valor até 10 dólares Então Eu fiquei aí naquele meio termo Aqui No Brasil Em aplicativos online Tem alguns colegas nossos Vendendo ela Nessa variação de preço De 700 A 1500 reais Em outros Colegas nossos Aí Uma verificação que eu fiz Até em canais numismáticos De colegas sul-americanos Ela está em torno aí De 8 A 10 dólares Então O bate-papo de colecionador Hoje é o seguinte Eu vou deixar bem claro para vocês Pessoal Essa cédula aqui É da minha coleção Não estou vendendo ela O bate-papo hoje É para a gente É para vocês me ajudar A avaliar Essa minha cédula Da minha coleção Então sim A minha avaliação Eu vou ficar Com os meus colegas sul-americanos Lá Que vão colocar em torno aí De 10 A 30 dólares O valor dessa cédula Os nossos colegas aqui Do Brasil Do Brasil Que eu preciso Dos seus comentários Também Como eu não tenho Um catálogo Internacional Para mim avaliar O valor certo Exato Para me passar Para vocês Mas eu fiz Essa pequena pesquisa Eu posso chegar Sim Nessa conclusão Então como eu tenho A minha opinião De colecionador E respeito As opiniões Dos outros nossos Colegas colecionadores E não colecionadores Eu abro espaço Para vocês Nesse bate-papo De colecionador Para vocês Entrar no vídeo Terminar de assistir O vídeo E deixar Os comentários Sobre valores Dessa linda cédula De 2 dólares americanos De 1928 Bacana pessoal Para falar rapidinho Sobre essa cédula Como que eu adquiri Essa cédula Essa cédula Teve um encontro De colecionadores Aqui em Belo Horizonte No estado de Minas E eu fui fazer Uma visita lá E acabei adquirindo Umas mercadorias Na banca De um colega Colecionador E revendedor Numismático De São Paulo Fiz um montante De cédulas internacionais Que eu estava atrás Da cédula De dólar Da Disney Eu vou gravar Um vídeo sobre ela Que é essa cédula Aqui E Acabei adquirindo A cédula De 2 dólares De 1928 Que veio dentro Desse montante Bacana pessoal Então não esqueça De deixar o seu comentário Para mim é muito importante A crítica O comentário O elogio Não se esqueça De se inscrever Curte os vídeos Compartilhe E ative o sininho De notificações Para conseguir Novos vídeos No canal O Youtube Te notificar Bacana? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo